Música Conselho Imprensa lança Matadalam para o jornalista Sira, Jodi Halor Reportagem Inclusiva para Emma Hoto. Ia cerimônia lançamento livro Matadalam, Jornalismo Inclusivo e Timor Playa, Ter Sane, presidente Conselho Imprensa Oteliu OTHT10, mas que jornalista Sira, Ia on a experiência tinambara que a área jornalismo hodi produz no publica notícia ba sociedade lor loron. Persisa, Ia matadalam no conhecimento fong conaba jornalismo inclusivo, hodi labele halor discriminação ba emaselopnya direito, expressão no acesso ba informação. Catactina Barak Milaren, jornalista Barak, alonti na prática jornalística, alonti na produção produtos jornalísticos, maibé para que o jornalismo entende conaba, a unisa ita halor reportagem ca buss notícia sira o inclusivo. Tambane, líquida dané, se guia ita, a unisa ita produs notícia sira loron, envolve Emma Hoto. Aos de Emma Sira, maibé ita envolve Emma Sira, maibé ita envolve emaselopton, maibé ita envolve bussiglupus social. E, sama bari, ema feto, ema modificiencia, ema LGBT, ema religião maibé, ema pública, ea grupo social, eme, a gente tem que envolver o público-são-sira. A gente tem que envolver o público-são-sira e que a gente contribuiu para a sociedade e-denebem, a metade sociedade e-denebem, a sociedade e-denebem, a gente tem que se envolver o público-são-sira. Nunemos Diretora Media One Timor, Suzana Cardoso, da Labarac, Jornalista Sira, compreende deitma kakerek noticia, maybescidau kia kunyesimento diat atuala produsão jornalistico inklusivo. Antes de conselo imprensamos, estabelecione direção analisa media atuarei baprodutu jornalistico sira husi media hotu, no dadane, tuir plano, conselo imprensa, se continua halou monitorização baprodutu jornalistico sira, liu-liu ia asunto inklusivo nian. John Bosco Dias, ZMN. ZMN. ZMN.